Queria fazer um convite também para quem gosta de caminhar, assim, quem um dia pensou, ah, queria ir para Santiago de Compostela, não tenho como ir, então o Sesc está promovendo 10 dias nos caminhos de Caravaggio, né, foi um... 10 dias? É, todo o caminho completo, né, então quem teve esse sonho, não conseguiu ir até lá, pode fazer o Caminhos de Caravaggio com o Sesc, vai ser do dia 4 a 13 de novembro, então as inscrições já estão abertas lá no Sesc, tem também, ah, eu não tenho condicionamento físico, eu não sei, vem lá falar com a gente, que a gente explica tudo, é um pacote bem legal, a gente queria muito fazer, o Galafácio esteve lá no Sesc há algum tempo atrás, a gente conversou muito sobre esse pacote, né, porque o Sesc é muito cuidadoso em tudo que faz, né, então a gente precisa, vai ter seguro, tem seguro, tem o guia que vai caminhar junto, tem uma van que vai levar as frutas e a água durante o percurso, a mochila, os hotéis todos, a nossa, o pessoal do turismo visitou todos, conversou com todos, então tem almoço, tem janta, tem, tá, é um pacote todo completo e assim, ah, eu queria muito caminhar, mas eu não tenho um grupo para ir, então sozinho eu não vou. Então agora tem esse grupo do Sesc saindo aí dia 4, sai aqui de Farropilha, vai lá para Canela e depois chega aqui então no Santuário de Caravacho. O valor do pacote? O valor do pacote ele está parcelamento, deixa eu ver aí, até 24 vezes de R$133,00. Agora o valor total de cabeça eu não sei, mas é... Dá para parcelar em 24 vezes. 24 vezes de R$133,00, então é um valor super tranquilo, né, e está tudo incluso no pacote, então... Inclusive alimentação também? Sim, alimentação, janta, almoço e durante o percurso tem as paradinhas com a água, com as frutas para acompanhar todas as pessoas, né. Eu acho que vai ser um pacote bem legal, é o nosso primeiro. Não acho não, é que sacada que vocês tiveram, porque tem várias casas assim, pô eu não tenho ninguém para ir, de repente, e aí vai uma turma tudo muito bem organizado, né. Isso, com seguro viagem, dentro da van, tem a van que vai levar, né, e tem um socorrista se alguém passar mal, então a gente precisou de um tempo para organizar tudo isso, para fazer um pacote bem diferenciado, né. E a gente está feliz porque tem pessoas, porque é só farroupilha vendendo, não é, a gente não quis abrir para outras localidades porque o caminho, o santuário é aqui, e a gente quer valorizar o turismo aqui de farroupilha, então... A gente via aqui muitas vezes, ah, salto ventoso, tinha alguns pacotes, né, salto ventoso vai por Bento e passa no salto ventoso e não cita farroupilha, então a gente foi lá levantar a bandeira de... Não, é farroupilha, então é nós só, então tem gente de via mão nos ligando para vir, daí tem que vir aqui em farroupilha e vai com a gente lá para o Caminhos e chega aqui na igreja, no Santuário de Caravagem. Então, essa é a nossa proposta, assim, para preservar também, para mostrar o que a gente tem de bom aqui na nossa cidade. Para novembro, mas o quanto antes, né, reservar? É, o quanto antes. Quantas vagas tem? Nós temos 15 vagas. Esse pacote até é o nosso primeiro experimental, então a gente fez um grupo de 15 pessoas para acompanhar bem e para saber, ver bem, né. Eu fui no caminho, mas eu não fui caminhando, eu fui em partes, assim, também para conhecer, para saber tudo direitinho. A gente sabe que com as enchentes tem alguns pontos ainda bloqueados, a gente está acompanhando tudo isso, se a gente vai precisar desviar ou não. Mas é um pacote bem diferente, bem legal, é o nosso, é o primeiro do Sesc Farroupilha, do Sesc RS e eu falava com bastante pessoas que dizem, ah, o caminho vem muita gente de fora e quem é daqui não vai conhecer. Eu pensei, não, então é uma oportunidade de nós levarmos pessoas daqui para conhecer o que a gente tem de bonito aqui na nossa região, né. Então foi isso, 4 a 13 de novembro já está sendo comercializado lá no Sesc esse pacote, então. E espero que ele seja um sucesso, acredito que vai ser e que a gente possa aí ficar, que venham pessoas do Brasil, como nós mandamos, né, pessoas daqui para Sesc Copacabana, Sesc, sei lá, né, fora daqui. Que venham para cá conhecer os nossos caminhos também. Grande sacada, repito aí.